Aqui eu tenho a minha coleção VHS, DVD da Família Adonis, eu tenho outras coisas também, mas escolhi algumas para mostrar. Bom, o interessante sobre a Família Adonis é que ela surgiu como um desenho, um desenho sem nenhuma fala, no final dos anos 30, e isso muito antes de se tornar um seriado de TV. O seriado de TV começou em setembro de 1964, e até lá os personagens nunca tiveram nomes. Os personagens só passaram a ter nomes quando a série lançou na ABC, que é uma emissora americana de televisão. Essa aqui é a série Preto e Branco. Curiosamente, ela também, embora tenha sido Preto e Branco, teve um especial em 1977 de Halloween em cores, mas o resto dela foi em Preto e Branco e durou três temporadas. Depois da série, tiveram algumas coisas interessantes, entre elas os desenhos baseados nos cartons originais de 1973. Algumas dessas fitas são bem raras, especialmente essa. Os filmes de 1991 e 1993, os mais famosos, Família Adonis e Família Adonis 2. Aqui uma versão bem rara da Família Adonis 2, que eu, enquanto correspondor de VHS, só vi uma vez, que é essa versão com capa em papel, que não é a capa em plástico. É importante falar que a Família Adonis teve as suas versões para o cinema mais consagradas, e as únicas versões para o cinema com pessoas em live action em 1991 e 1993. Porém, foi feito um filme para a TV, lançado diretamente em vídeo, foi em torno da Família Adonis. Esse filme divide os fãs entre uns amam e outros não gostam nem um pouco. Esse foi o primeiro filme que eu assisti da Família Adonis, então eu tenho uma relação um pouco sentimental com ele, mas ele é um filme bem mais escrachado, ainda mais escrachado do que os filmes anteriores, mas é um filme legal. Essa aqui é a versão em VHS, versão clamshell, ou seja, a versão capa de ostra, que é de plástico, lacrada americana, e aqui a gente tem a versão brasileira. Bom, em DVD a gente tem aqui a Família Adonis 2, não é um DVD fácil de encontrar, eu tenho mais de uma. Curiosamente, aqui eu adquiri recentemente essa versão italiana do filme e a série. Bom, o que realmente explodiu a Família Adonis foi, de fato, a série de TV de 1964 a 1966. Muito material foi feito para essa série. Um dos materiais mais famosos foi a coleção de cards preto e branco, feitos que vinham junto de um chiclete. Esse aqui, no caso, é uma versão graduada, nota 7, uma nota near mint, ou seja, uma nota de quase perfeito, do primeiro card mais raro do 7, que é chamado simplesmente de Gomes. Eu tenho outras coisas também interessantes. Esse aqui é um chamado, é uma espécie de um rolinho de View Master, que é aquele aparelhinho que você coloca no olho e vai fazendo uns cliques com o dedo e ele vai mudando de quadrinho. Aqui, você vê ele ampliado dentro. Aqui, outro card da série de 1964. Aqui, uma espécie de pôster, na realidade, uma espécie de sinopse, mas feita e distribuída para os cinemas na época do lançamento do primeiro filme, também uma peça original. Bom, a família Adams nunca teve tanta aparição em questão de gibis. Ela apareceu muito nos cartoons originais na revista The New Yorker, que era como surgiu a família Adams e tal, criada pelo Charles Adams. Inclusive, deu o nome Família Adams porque o sobrenome dele era Adams, né? Ele morreu em 1988. Mas a família Adams em si, tirando a aparição nesses cartoons, ela não apareceu tanto em gibis, assim, pós-1964, depois da série. Teve até alguns gibis nos Estados Unidos, que foram trazidos para o Brasil e colocados na revista Heróis da TV. Eles eram gibis autônomos, mas foram, no Brasil, colocados dentro da Heróis da TV. Eu estou, inclusive, em busca de novas aparições da família Adams para a coleção em gibis nacionais brasileiros. O meu personagem preferido, eu gosto bastante do Gomes, interpretado pelo Raul Júlia, nos filmes. Eu acho que, assim, o Gomes e o Raul Júlia, assim, são quase a mesma pessoa. Eu acho que, assim, se o Charles Adams estivesse vivo para escolher um ator, porque ele morreu em 88, o filme é de 91. Ele teria escolhido, acho que, o Raul Júlia, porque o Raul Júlia também tinha essa tendência porto-riquenha, né? Ele era também. E, enfim, eu acho ele sensacional. Eu acho que o Raul Júlia, como o Gomes, é fantástico. E o casal, especialmente o Raul Júlia e a Angélica Houston. O Christopher Lloyd, também, como tio, também, eu acho, de outro mundo, também. Eu acho muito perfeito a caracterização. Todo o elenco, eu acho muito preciso da família Adams, do filme. O Tropeço, todos eles, eu acho muito legais. Inclusive, a família Adams, dos anos 60, eu acho que eles colam bem menos no papel do que no filme. Porque eles eram, inclusive, muito jovens, os atores. A Carolyn Jones, quando ela fez A Mortícia, em 1964, ela era muito jovem. E o John Ashton também, que era o Gomes. Então, eu acho que, por esse motivo, ficava um pouco estranho. Não batia muito. O Jack Coogan, que ele fez o tio Funério no seriado dos anos 60, ele era o garoto do filme O Garoto com Charlie Chaplin, quando ele era criança. De família Adams, é isso. Espero que tenham gostado de vídeo. Na próxima vez, vou falar um pouco sobre os monstros e a relação dos monstros com a família Adams. Um abraço.